Pessoal, a gente tá chegando agora em Baipendi Vamos entrar aqui dentro da cidade Vamos gravar um pouquinho pra vocês verem Quem nunca veio aqui conhecer como que é a cidade Vamos lá na Igreja Matriz Monserra Vai pedir, fica perto de Cachambuco Um pouquinho antes de Cachambuco São Lourenço Vamos lá na Igreja Matriz Monserra Vamos lá na Igreja Matriz Monserra Vamos lá na Igreja Matriz Monserra A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL